Salve, salve galera que gosta do canal do Mexicano, eu sou o André Mexicano pra falar sobre arbitragem, pra falar sobre esse pós-jogo de Fortaleza 2, Palmeiras 2. Mas antes tu não tá inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, somos quase 16 mil inscritos no canal, né? Eu que valorizo o futebol do Nordeste. E eu abri esse pós-jogo de hoje aqui pra falar de hoje de Fortaleza 2, Palmeiras 2, né? O time do Fortaleza jogando contra um gramado fuleirage, que é esse gramado aí artificial, né? Contra mais de quase 40 mil pessoas que invadiram lá o estádio do Palmeiras. Contra o time do Palmeiras, que é um excelente time. Contra o Abel Braga, né? Contra uma arbitragem, contra o VAR, sabe cara? E a gente com o menor destino, a gente cearense, vamos falar desse time cearense, mesmo eu sendo ceará, eu tenho respeito total pela torcida do Fortaleza. E alguns dias atrás, né, pra mostrar a minha indignação, o Ceará foi jogar contra o Santos lá e perdeu de 1 a 0. Só que a polêmica foi quando o jogador do Ceará cabeceou a bola, bateu no braço do Santos, o VAR nem chamou, nem nada, e ficou por isso mesmo. Sul 1, Nordeste 0. No jogo de hoje, no jogo de hoje, o Palmeiras saiu na frente com um pênalti. Não é aquele pênalti, pênalti. O Tite deu, né, um toque nas costas do jogador do Palmeiras, mas o cara simplesmente se jogou, nego, véi. Eu não vou passar pano aqui não pro Palmeiras não, mano, o cara mergulhou. E o juiz entrou na dele legal, mas é inadmissível, véi. É inadmissível, o Palmeiras não precisa disso não, mano. Fortaleza hoje, tá muito qualificado, tá dando trabalho no cenário nacional, porque antes de começar o jogo, ontem eu tava lá no bar, no bar do Chico que é Bragalho, um abraço ao grande Chico, e tem lá, tem grandes torcedores do Ceará, tem grandes torcedores do Fortaleza, enfim. E a galera dizia, a galera tinha fazendo uma hora, rapaz, tinha um torcedor do Fortaleza quer dizer, rapaz, lá vai ser 3x0, fora o bairro. O Palmeiras tá doido pra descontar os 3x0 daqui, parece que aqui foi 3x0. Aí, rapaz, eu vou apostando, sou eu bem confiante. Rapaz, vai ser duro, é duro, porque lá os caras vão querer puxar o Palmeiras, só tem o Brasileirão, né? E aí vão querer puxar pra chegar perto do Botafogo. Mas não precisa disso não, meu irmão. Isso é uma palhaçada com o Nordeste, velho. Isso é uma palhaçada, meu irmão. Cara, o Tite não fez a falta, sabe, falta pra pênalti, velho. O cara quer seguir no lance, ele tinha ficado em pé. Aí o juiz aponta a carro, o Palmeiras faz 1x0, né? Uma sacanagem grande, meu irmão. Sacanagem, que naquele momento lá, ele estava encostando cada vez mais perto do Botafogo. O Botafogo até ganhou na rodada. Mas naquele momento que ele fez 1x0, ele, opa, aproximou da rodada. E o Palmeiras só tem isso aí, pra comemorar esse ano, me parece. Só que o time do Fortaleza, um time qualificado, pode morrer do Boff, mano. Pode morrer do Boff. Os caras lá, na administração do Fortaleza, não estão brincando, mano. Estão trazendo jogadores selecionados. E esse menino, Hércules, pra mim, é um dos melhores volantes que tem hoje. E tá vindo uma cirurgia seríssima, mano. Mas a paulada que ele deu, bota o braço, goleiro do Palmeiras. Como é o nome do goleiro do Palmeiras? Bota o braço. Porque tu não colocou o braço na paulada do Hércules, mano. Porque se tu coloca o braço, quebra o braço da paulada do menino. Eu queria saber a velocidade daquela bola. Eu queria saber a velocidade da bola. Por que a Rede Globo, o Sport TV, o Premier, não colocou a velocidade da paulada que o menino deu? Porque tava todo mundo desoiando esse jogo aí. A imprensa paulista, a imprensa daqui, e ninguém cobrou, não? A emissora? Papai, qual foi a velocidade daquela bola aí que o Hércules deu? A chibatada? Que foi uma cacetada. E com isso, pra mim, hoje, o Hércules é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, mano. E é o melhor volante que tá no futebol do Fortaleza. Quem tá fazendo é ele hoje. E se eu sou diretor do Fortaleza, ou então tô ligado a algum alguém do Fortaleza, rapaz, não deixa esse menino embora, não. não era pra ter renovado com o Pedro Augusto, era pra juntar o dinheiro do Pedro Augusto junto com o outro e tacar em cima do Hércules. Porque o menino tá jogando demais. E desde hoje, não teve um jogo que ele pegou a bola lá no meio de campo, ele botou lá dentro, mano. Ele botou lá dentro, sabe? E aí o Fortaleza entra de novo no jogo com a paulada do Hércules. Aí, meu irmão, tem um chute de longa distância, a bola pega no Pikachu, no braço, e o cara vai no VAR. Isso é sacanagem demais, meu irmão. Pena, eu te amigo, é? Falaram tanto do Corinthians, falaram tanto do Corinthians que agora estão fazendo a mesma coisa pra falar mesmo pro Corinthians que o Lapito Amigo ajudando. E hoje o Palmeiras foi ajudado pelo Lapito Amigo. Pera aí, mano. O Palmeiras não precisa disso, não. Cadê o futebol do Estevam? Hã? Cadê o futebol dos caras do Palmeiras? Que é as estrelas, o cara que ganha mais. O Dudu ainda tá no Palmeiras, tá? Meu irmão, desse jeito não dá não, nego, velho. Hã? Só que o castigo veio a cavalo. Cortaram a bola errada, o Moisés chegou, ó. Tome. Hã? Vai comendo, paulista. Enquanto arroz seca. Foi lá dentro, viu? Foi lá dentro. Não foi aqui, não, no castelo, não. Foi lá dentro de São Paulo, mano. Nariz empinado, ó. Baixou. Baixou. Sabe por quê? Porque futebol tem dessas coisas, meu irmão. Futebol a gente não ganha com a pita o amigo, não, mano. Às vezes a justiça vem e o Palmeiras joga do amigo do Palmeiras. Recurrou com aquela ajeitada de futebol de salão, sabe? ouro, o Moisés achou, foi bom. Desculpa que a câmera tá caindo, né? O Moisés achou, foi bom. Não, pito, mas buscar lá dentro. Terceira coisa. Rapaz, na hora do gol. O Pikachu vai pegar a bola, o goleiro do Palmeiras empurra, o cara taca a cabeça num ferro lá, e aí sai sangue da cabeça do cara. Cada um vai nesse momento aí pra expulsar o goleiro do Palmeiras, mano. Hã? Passaram um paninho pro Palmeiras, foi? Passaram um paninho pros riquinhos lá de São Paulo? Porque na bola tava perdendo na bola. Se não tem os dois apitos amigos, o Palmeiras tinha levado o fumo lá dentro. Tinha levado o fumo lá dentro. E o Fortaleza tá fazendo uma campanha histórica, mano. Uma campanha histórica. Brigando pau a pau com o Palmeiras e com o próprio Botafogo que o dinheiro que entrou nesse Botafogo eu vou nascer 30 vezes e eu não vou ver esse dinheiro. porque é sacanagem demais, mano. A gente luta contra o sistema, contra o gramado, contra a arquibancada. Pelo amor de Deus, velho. Não é 11 contra 11, não. Não é o que vence o melhor, não, mano. Virei youtuber porque amamos o futebol. Vai, mexicano. Sacanagem, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.